Música bem sertaneja, bem brejeira mesmo pra você aí Alguém deve lembrar das músicas E pra fechar, uma música muito conhecida, inclusive Muito tocada nas rádios, eu quando menino já ouvia essa música aí 1988 1988 Panela Velha com Sérgio Reis Música lançada no ano de 1988 Então é isso aí, ó Pessoal que já tá aqui na internet, já chegou aí os nossos amigos convidados Como eu disse, a gente não, hoje não vai contar a história longa aqui Não vai contar a história longa aqui das músicas, né? Pra dar mais espaço aí para os nossos amigos lá da escola professora Maria Belen Vou vender aqui um peixe lá da Fazenda Liberdade, ó Primeiro laço da Fazenda Liberdade que acontecerá nos dias 29 e 30 de abril Próximo ao Distrito do Piraí E tem toda uma programação lá, laço a cavalo com premiação de 10 mil reais Primeiro lugar 7 mil, segundo lugar 20 mil reais ou 2 mil reais Terceiro lugar mil reais e uma premiação e uma premiação aí de premiação surpresa Descrição, 100 reais, cada senha limite de 6 senhas por vaqueiro Obrigatório o exame do IE, 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 que significa, não? Tinha uma jeia de boi? Não dá pra saber, né? Imormo, né? Que é uma doença aí Que ataca o boi É A, IE e imormo, né? São os exames aí que vão ser exigidos lá Presença confirmada do macarrão do doutor E também terá o bolão da categoria amador 50% do valor arrecadado Vamos já dar a resposta aí desse aí Que eu fiquei encucado também Vai ter torneio, vai ter torneio masculino Dia 30, início às 8 horas da manhã Primeiro lugar mil reais Segundo, 500 Terceiro lugar, 300 e mais Duas caixas de cerveja 15 reais é a inscrição E também terá torneio feminino Dia 30, início também às 8 horas 700 reais Para o primeiro e segundo lugar, 300 Com mais 3 caixas de cerveja 10 reais é a inscrição Tem mais aqui, ó Bingão da Fazenda Liberdade 10 reais a cartela São 4 batidas de 500 Primeiro, segundo, terceiro e quarta batida Quarta batida O prêmio é de 500 reais E a cartela é de quina E a quinta batida 4 mil reais Cartela cheia E também terá ação ao vivo Com os cantores Gordinho Fortaleza E Paulo Safadão E ainda a venda de bar, restaurante e lanchonete Não aceitaremos Vendas particulares Que a gente agradece Eu sou João Bosco Tavares e família Então tá aí, olha só Vou explicar aqui Porque a gente fez Aqui a pergunta Foi rápido na internet lá Mórmula e a anemia infecciosa Doença equina, né? A e E São doenças que acometem os equinos Cavalos, jumentos e os moales ou burros Então tá aí, ó Mandou inclusive lá no grupo lá Que depois a gente A gente fala mais 99347-38-3982 É o número do telefone aqui Do Rosinaldo Que tá aqui recebendo a sua mensagem 99347-3982 99347-3982 Pessoal, a gente vai pro intervalo comercial Rapidinho, nosso ouvinte Daqui a pouco a gente volta já Com o professor Ronaldo E o professor Rosanilson O LL E a gente tava esperando aí E a gente manda um abraço já Pros nossos amigos Nosso amigo Elvis Cardoso Peça a música do Zé Vaqueiro Vai ter, né? Aqui, Rosinaldo Então, daqui a pouco vai ter O pessoal aqui com o Rosinaldo Já ao vivo, pessoal O Rosinaldo já ao vivo Daqui a pouco a gente vai estar Com os professores Ó, tô com o Rosinaldo aqui já Chegado aqui a gente vai Conversar sobre Professoras aí, olha só Quem vai tomar conta do programa Agora é eles aqui Pode pegar esse outro aí, ó Aí Garancinho pra cada um E mais na internet Fazer um retrato Fazer um retrato? Obrigado, Elvis Cardoso Daqui a pouco a gente manda tua música aí Do Zé Vaqueiro Se der, olha Hoje tá apertado aqui O Zé Vaqueiro O Zé Nilsson Projeto É... O que é o nome? Prática de campo Arte de campo Prática de campo Sonhos e possibilidades Possibilidades LED, né? Educação Fundação Roberto Marinho Rede Globo Isso Rede Globo Marcos Silva Valeu Boa tarde A todos Olha, as figuras Já estão aqui, ó Eu sou o Zé Nilsson Que virou internacional Virou internacional Aí, ó Tá na ponte agora Barreirinha Rio Rio Barreirinha Rio Andirá também Rio E aí, parece que vai dar certo Agora, né? São seis Seis ganhadores Vamos ver o que vai acontecer Seis projetos ganhadores Vou fazer aqui a promessa lá Com São Longuinho São... Vamos dar encruzilhada, hein? Vai dar, hein? Sem brincadeira E agora é pra valer, pessoal Tava brincando aqui com a turma da internet Que já estão linkados conosco Daí a gente faz a interação também aqui Na internet Então, estamos aqui já Você tá vendo aqui o... Quem tá na internet nos acompanhando Tá vendo aqui o professor Ronaldo Que é o pedagogo da escola Professora Maria Belém E o professor Rosenilson Gama Que é também professor lá da... Da escola Professora Maria Belém É o dono lá do projeto... Do projeto... Como é que é, meu Deus? Não tem aqui, né? Prática de campo Prática de campo, né? Vamos tá em inglês aqui Prática de campo, sonhos... Possibilidade E possibilidades É... Chamado LED Que tem aí o apoio da Fundação Roberto Marinho Rede Globo Ele já virou internacional Como eu disse aqui nos bastidores E... Mas tá tudo ok Hoje O friozinho tá na barriga Faz quanto tempo? Desde novembro do ano passado Olha aí, pessoal O frio já tá na barriga do professor Desde novembro do ano passado E aí, eles vieram aqui já Comunicar com a comunidade escolar Comunidade barreirinhense Que não é só a comunidade escolar agora Que vai participar Porque o que... Eu não sei quase nada O que vai acontecer, né? Quem vai fazer essa dobradinha São vocês aí, né? Comunicar aí a população de Barreirinha O que vai acontecer lá Na quarta-feira, né? Dezesse... Vinte e seis Quem que vai falar primeiro aí? Boa tarde Primeiro, explicar, né, professor? Esse projeto, né? Boa tarde Ouvintes da Rádio Agama Eu sou o professor José Gilson Agama E hoje é muito prazer Que viemos até a rádio Divulgar o nosso trabalho E nós passamos por várias fases Do projeto Que chama-se Prática de Campos São impossibilidades E na verdade Pra nós É motivo de muita alegria Por termos conseguido Dentro de mais de dois mil projetos Estamos nessa grande final O projeto está gravado O programa está gravado E isso era exibido Nesta quarta-feira Depois da novela Travessia E desde já Nós convidamos A comunidade É... 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 Ex-alunos Alunos Pais Pra prestigiarem Ou assistirem É... O Especial LED Que será depois Da novela Travessia É... É... Uma forma de levar A educação A educação No município Pra todo o Brasil Um momento pra gente Muito gratificante Pra escola Nós estamos ansiosos E nós concorremos É... A nível nacional Com o projeto Da professora Vitalina Lá da Bahia Que fala sobre Sobre racismo Antirracismo E outro projeto Que é da professora Elianeide Lá de Pernambuco São projetos muito bons Nós gravamos Nós sabemos ainda Quem é o vencedor Cara E... O que nos repassaram Foi que É... Que nós aguardássemos Que nesse dia Quarta-feira Só se tivesse exibido O vencedor Foi Praticamente o dia todo É gravando É um trabalho muito É... Almoço Só de noite Isso Uma coisa bem Interessante Mas Nós estamos com A expectativa Lá em cima Imagina se aparecer O trabalho Do Maria Belen Seu trabalho E aí Já sabe Que esse que vai ser exibido Que é o vencedor Isso Porque Essa era a cena Como nós gravamos Como se nós tivéssemos ganhados E como se tivéssemos ganhados Entendeu? Então nesse dia Seria exibido É... Tem duas possibilidades Lá, né? Há duas possibilidades Agora o professor Ronaldo É da parte organizacional, né? Como é que está lá, professor? Eu sei que São várias mãos Várias pernas Andando Andando De um lado para o outro Para pedir apoio Inclusive Porque não é fácil É um evento grande Grandioso E eu estava falando Agora há pouco Vai ser interditada Aquela área Lá do Da escola Do estádio, né? E o que é que vai ter lá, professor? Conte para nós aí Muito bem José de Oliveira Primeiramente Também gostaria De agradecer o espaço É a segunda vez Que estou vindo aqui Para enfatizar A questão desse projeto Que foi de fato Um projeto pensado Um projeto brilhante Pelo colega aqui De trabalho Roselyson Rama E de forma geral Como já mencionado Eu como pederogo da escola Eu gostaria de dizer Que é uma imensa felicidade Estarmos nessa final Certo? E aproveitar o momento É claro Para convidar A população Barrilhense Tá bom? Não só As pessoas Que estão residindo Aqui na sede Mas também as pessoas Das comunidades rurais Como nós sabemos Atualmente A tecnologia Ela está avançada Então nos quatro cantos Do município Você tem contato Você tem acesso A televisão Então Que no dia 26 Que será quarta-feira A partir das 21h Após a notar a travessia Você possa também Estar prestigiando Esse maravilhoso E grande evento Tá bom? Que vai estar sendo transmitido Na Rede Globo Você possa De fato também Se sentir Beneficiado Porque como já mencionado lá Não é somente A escola estadual Professora Maria Belém Não é somente O professor Rosalino Sugama Que vai também estar Nessa final De forma geral Barreirinha Certo? A escola Maria Belém Que vai estar também Sendo representada Então nesse dia Do dia 26 Quarta-feira Nós criamos Juntamente com os professores O chamado dia D Ou seja Nós teremos atividades Somente pela manhã Tá bom? A tarde nós estaremos Somente na parte Da organização Que você mencionou É algo que exige Você parar Organizar Fazer reunião E de fato Decidir o que vai ser Apresentado Então nesse dia Nós faremos Uma QRMS Onde terá Venda de guloseimas Onde também Estaremos lá Fazendo apresentações Nesse intervalo De tempo Das 4 horas Às 21 horas Então nesse intervalo De tempo De 4 horas Às 21 horas Você barrenhense Você que deseja Também participar Desse determinado evento Você possa comparecer No ambiente escolar Onde vamos ter cinema Onde vamos ter Apresentações Tá bom? Feita pelos alunos Feita pelos também Amigos que fazem parte Que de fato Também serão convidados Então Como já mencionado Será Um programa Que nós estaremos Ansiosos Para Aguardar o resultado E que com toda certeza Eu já considero Que o professor Vencedor Será campeão E nós estamos Ali exatamente Para prestigiar E comemorar Então Todos estão convidados A partir das 4 horas Em diante No ambiente Da escola estadual Professora Maria Belém Teremos a essa QRMS Com venda de guloseimas E também Algumas outras atividades Que estarão sendo Realizadas Nesse determinado dia Ok? Beleza Então olha São 13 horas e 44 minutos Estamos aqui Na segunda parte Do programa Conexão Barreirinha Professor Rosenilson Professor Ronaldo Já falava Só de estar na final Já se considera Um vencedor Porque é o único Aqui do norte O único projeto Quando eu fui gravar Lá no Instituto de Globo Antes de nós iniciarmos A diretora Lá no LED Ela me chamou E colocou uma situação Bem interessante Ela me passou Professores Esse é um momento único Vocês terão Um momento Um programa Só para vocês Isso aqui no Globo Não existe É você ter um programa E a água Para a Globo Que ela vai apresentar Isso aqui É o projeto pensado Pensado E Na verdade Na minha categoria Professor Inovador É apenas Barreirinha Maria Belém Aqui da região norte Os outros São de Pernambuco E da Bahia Na verdade Eu estava Pensando Que Há uma competição Eles pediram Que nós Nos mobilizássemos Através das redes sociais Da escola Comida escolar E nós estamos Fazendo isso Tentando Levar O nome Da nossa barreirinha É É É de destaque Já é destaque Professor Porque através Do seu Do seu Projeto Eles tiveram que A TV Ficava sendo Fora da Anel Todo mundo Reclamava até aqui Agora Segundo a informação Que a gente ainda tem Um contato Lá com a TV Amazonas Que é a Detentora da Globo Aqui também Já Tem um passo Para o 5G Aqui já Para o A TV digital Então já vem Uma equipe Chega hoje Ou amanhã Para colocar Para que o programa Também seja exibido Já nesse Formato Inclusive Instalar equipamentos Lá Na estação Que está Ficou um tempo Lá um pouco Deixada Mas agora Eles estão Mas tudo isso Através Já desse Já tem Já tem É Já tem aí Um negócio Rondando De que Depois de Palentins É a barreirinha Que está No topo Para receber Esse tipo De De tecnologia Então eu digo Assim que o senhor O senhor mobilizou Está mobilizando Mesmo E quem não puder Ir para lá Fica em casa Mas o pessoal Sendo mobilizado Para o senhor Ronaldo O que eu percebo Também É que Assim Quando encontro Meus ex-alunos Pais Eles perguntam Do projeto E eu percebo Que a torcida É muito grande Para a escola Eu percebo Que a turma Realmente É a nossa Na causa A torcida É grande É forte E Como Independente Do resultado Nós Somos vencedores Porque não é fácil Você colocar Um programa Concorrer Com as escolas Particulares Que tem uma estrutura E chegando No afinal Tem dinheiro Né? Caminhando aqui Então é isso aí Pessoal Você está ouvindo Aqui o programa Conexão Barreirinha Estou aqui Quem está ligando Agora o rádio Estou aqui Com o professor Ronaldo Adriano Que é o pedagogo Da escola Professora Maria Belen E ele próprio O professor Rosenilson Rosenilson Gama Que é o autor Do projeto Que está concorrendo Da Fundação Roberto Marinho Rede Globo E aí a gente Está na torcida Também Eu como Barreiriense E a gente como Barreiriense Estamos torcendo Aqui Ainda mais Que é a minha escola Que eu também trabalho lá Eu faço trabalho À noite Sou da parte administrativa E eu não podia Torcer contra Claro Então as energias Positivas E a torcida Está aí Para esse Dia aí Que vai parar Barreirinha Vai parar Com isso Vai parar Porque É importante No cenário Nacional A gente viu A mobilização Inclusive Da produção Que veio aqui Gravar Vocês foram Para campo Como é que foi Esse dia aí Já que Já está perto Aí Já dá para Agora Soltar alguma coisa Foi um dia intenso A equipe Vieram Para a nossa escola Choveu Um dia antes Estamos preocupados Mas os alunos Muito empolgados E Também Outra parte da gravação Jornalismo Que foi o Jean E a outra É para a produção Do projeto Nesse momento Então Todo mundo Já mobilizado Professor O que vai ter Mesmo lá Só repito Para o pessoal Que está O pessoal Que está Ouvindo aqui E está assistindo Também aqui Através Das redes sociais O que é que Vamos ter lá Na independência Da escola Maria Belém Nesse dia aí O pessoal Que está chegando Agora Muito bem José Muito bem Frisado É importante Que nós Possamos Também Aqui novamente Lembrar Sobre a programação Que será realizada No dia 26 Você que neste momento Sintoniza a rádio Alirama FM No dia 26 Nós faremos O dia D Onde nós teremos A partir das 4 horas Da tarde Dia 26 Quarta-feira Nós teremos A seguinte programação A partir das 4 horas Vamos ter cinema Lá para você Que gosta de assistir Um bom cinema E também Teremos apresentações Tá bom Musicais De alguns alunos Que vão estar por lá E também Concercação ao vivo Ok Então nós vamos Estar aguardando No dia 26 Você que É uma revinense Você que faz parte Da escola Maria Belém Você também Que é de outra escola João Bosco Padre Seixo Que você possa Vim prestigiar Esse grande evento Então nós vamos Estar nessa programação Com venda também De museus Aguardando As 21 horas Que será Praticamente A apresentação Do Sairá o resultado Do prêmio LED Ok Então convidando Você de forma De maneira geral Você possa comparecer No ambiente escolar Da escola Estudial Para vir prestigiar Esse nosso evento Que é uma quermessa E também aguardar O resultado Que será em 21 horas Do prêmio LED Ok José de Oliveira Beleza então Eu falava aqui Rapidinho com o professor Então professor Só reforçar aí o convite Professor Rosinho É reforçar o convite E da importância Também Para esse momento Barreirinha no cenário nacional Com relação a educação Que a gente nem imaginava Nem foi Chegou lá E através aí Da Fundação Roberto Marinho Que ganha peso Que é uma fundação Que há muito tempo Apoia alguns projetos Inclusive não só Dessa questão aí Mas também Quando entra O projeto Criança Esperança Ele entra com tudo Então está em boas mãos Só reiterando E convidar A Unidade de Maravilhência A prestigiar O projeto Próximo de Campos São de Possibilidades O projeto O Dia Globo Ela valoriza Iniciativas Professores de todo o Brasil Então Nós queremos Nós contamos Com a sua torcida É É das comunidades É dos distritos Atual do Canarinho Porque eu sou lá do Canarinho Olha só E não imaginava Que o nosso projeto Ganhasse essa dimensão E Muito feliz Só É Só É É afirmando Que esse projeto Nós somos vencedores Pelo fato De estarmos Só a gente chegar Na final Em rede nacional Em rede nacional No entanto Ligue na Globo Dia 26 Depois da novela É Travessia E também nós estamos na escola Vai ter um telão Onde Quem Quiser Ou puder Participar Com a gente Sinta-se convidado Para assistir em alto e bom som Alto e bom som Tecnologia de ponto De primeira São dois convidados Aí está o professor Rosenilson Só para Reforçar aí Professor Convite aí Mais uma vez Muito bem José de Oliveira Novamente eu volto A convidar você População marremiense Aluno Tanto da escola Estadual Professora Maria Belém Como também Aluno de outras escolas Faz parte do município Que você possa Vim prestigiar Esse grande evento E algo que o professor Acabou de mencionar Também agora há pouco O professor Rosenilson Que a questão do telão Que nós iremos colocar também De repente você Quer ter Aquele momento Juntamente com os alunos Com os colegas De prestigiar O resultado Desse 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 projeto Do projeto que será o vencedor Nós não somos vencedores De fato Só por estar nessa final Mas que você possa A partir das Das Dezoito horas Estar presente conosco Participando dessa QRMS E aguardando também O exato momento Que será Dado o resultado final Do projeto LED Da Rede Globo Certo? Então você Barreirinha Novamente nós Convidamos você Para vir prestigiar E é claro Estar conosco Torcendo Com o mesmo objetivo De sermos vencedores E claro Estar representando Como o professor mencionou Agora há pouco Representando Barreirinha Em rede nacional Certo? Então Eu lanço novamente O convite Para você Do interior E sabe que A rádio Alirama Ela é uma rádio Que está aí Interligada Aos quatro cantos Do município de Barreirinha Então eu vou sempre De repente Neste momento Estar sintonizando A rádio Que você possa Novamente se sentir Convidado E poder participar Desse programa Que será apresentado Dia 26 Após a novela Travessia Do resultado Do Pleno Ed Onde o professor Que também é filho Do interior Do comunidade de Canarim Onde eu moro Também próximo Interessante Porque eu penso Assim que a maioria Muitas vezes Acaba não dando valor E de repente você Que está lá no interior Nesse momento Poxa Será que eu vou conseguir? Claro que eu vou conseguir Através da educação Você consegue Você tem uma visão Totalmente diferente E é isso que O professor está aqui E sempre eu gosto De estar Parabenizando Porque ele é um cara Simples Que cada vez mais Ganha destaque Então você que de repente Está aí também Nos quatro cantos Do interior Você possa se sentir À vontade Por estar participando No dia 26 Do resultado Do prêmio LED Então você aqui Do município Também se sinta Convidado E possa estar presente Dia 26 Conosco Quarta-feira No ambiente escolar Na Escola Estadual Professora Maria Dere Muito obrigado José de Oliveira Muito bem então Nada mais a tratar Como diz lá na Câmara Então muito obrigado Pela participação Aqui de vocês Amigos lá da Escola Maria Belém Além de Nossos colegas de trabalho Também somos amigos Só que ele está devendo Um almoço O Ronaldo Toda vez Ele não vem Então muito obrigado Sintam-se à vontade Se puderem Se quiserem Tiver mais alguma informação Para amanhã A gente está aí E na quarta-feira E na quarta-feira A gente vai dar Aquele apoio Que a gente já Já tratou O apoio Para que O pessoal também Possa assistir lá Acho que vai ser Mais emocionante lá Todo mundo vai estar Unido Contagem regressiva Contagem regressiva Vai ser lá E aí Uma coisa interessante Para a Barreirinha Tá bom pessoal Então Obrigado Fica à vontade São 13 horas e 56 minutos Programa Conexão Barreirinha Aqui pela sua rádio preferida Estávamos aqui também na internet Vou mudar para cá Mudar para cá Para a minha face Aqui Eu e o Rosinaldo Continuamos Daqui a pouco A gente vai receber A equipe da Secretaria Da Coordenadoria de Esporte Vai falar sobre a seletiva Que aconteceu Acredito que estão arrumando Aqui a Ariana e companhia A equipe da Coordenadoria de Esporte Para falar E ver esse resultado Da avaliação também Sobre a seletiva Que aconteceu na semana passada Mas agora Enquanto a gente Se despede aqui Dos professores Toca a música aqui Ou não Intervalo comercial né Intervalo comercial Aqui no programa Conexão Barreirinha E aí E aí E aí Beleza 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 Tá Tá faltando uma pecinha É a liga mesmo É a liga É a liga É a liga É a liga Preta Pois é Associações cooperativas Conselhos educacionais Contabilidade do terceiro setor Balanço Folha de pagamento Precitações Rebalações de imposto de renda BFB Beleza 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 É Então O que é Tem que ter Tem um investments Foi Exemplos É Exemplos Co Exemplos O intervalo começou, pessoal, estamos aqui, depois a gente volta aí, estamos esperando a turma da coordenadoria de esportes. De volta com o programa Conexão Barreirinha aqui pela sua rádio preferida, Rádio Aniramba FM 88,5, depois aí da participação dos professores da escola Professora Maria Belém, para convidar aí a comunidade escolar, a comunidade barreirinhense, para participar do evento lá, do resultado, né? Esse é um evento e tanto, segundo eles lá, vai ter um palco montado para receber a comunidade escolar, a comunidade barreirinhense também, vai ter um telão para assistir juntos o resultado aqui do projeto LED. São 14h01, enquanto nós aguardamos aí a equipe da coordenadoria de esportes, vamos tocar a música então, Osnaldo. Tem uma mensagem aqui, é da Lia, não sei qual a música que ela pediu, a Lia Alves lá do sapateiro, né? Da comunidade de sapateiro. E um abraço aí para ela. Vamos tocar as músicas que a gente oferece também para os nossos ouvintes que estão mandando mensagem. É que eu estou usando o meu aparelho aqui, eu não estou podendo ver aqui as mensagens no Facebook aberto, né? Ao vivo. Mas, quem mandar mensagem a gente agradece, muito obrigado pela audiência. E hoje até perdi a vergonha, hoje é louco. E hoje até perdi a vergonha, hoje é louco. É melhor eu trocar agora a TV que vão pagar só para mim olhar, vai eu gostar. O Southwell, eu sempreLY trabalho com os nossos ouvintes que estãomayando aqui. e aí mais hoje você e mais e aí e aí E aí